E você segue alguma estratégia, algum conceito, princípio para investir? A parte de investimentos é tão fantástica que se você pegar dois autores ou dois investidores famosos no mercado mundial, você vai ler um livro, vai ter uma coisa, você vai fechar o livro, vai ler outra, vai estar falando que aquele cara primeiro falou não serve para ele, sabe? É fantástico. Por exemplo, você pega muitas pessoas que falam bem de análise técnica e você vai ler o mais importante para o investidor. O Mark vai estar falando lá que análise técnica é esoteria, que é previsão do futuro. Isso é fantástico, eu acho, porque não tem uma tese de investimentos. Por exemplo, o próprio Sr. Barsi, que a gente gosta muito, eu tive a honra de entrevistar o Sr. Barsi Filho, o maior CPF da Bolsa. E ele tem a tese dele porque, primeiro, o que ele já construiu, e, de fato, quando ele começou a Bolsa era totalmente diferente do que é hoje, evidentemente. E ele tem uma tese de investir hoje simplesmente porque ele é o Sr. Barsi, porque tem 40 milhões de dividendos pingando na conta de um único ativo. Então, ele vai falar para você que renda fixa é perda fixa. Evidentemente, eu também falaria, né? Agora, eu gosto muito de não ficar tentando prever o futuro, sabe? Eu contesto bastante no livro essa capacidade que algumas pessoas pretensamente acham que tem. de ficar, ó, o dólar vai para... O dólar não vai para nada, cara. Você não sabe o que vai acontecer, ainda mais no Brasil. O que vai acontecer no dia de amanhã? A gente não faz a menor ideia. Então, eu gosto muito de diversificação. E não gosto nem de colocar limite para diversificação. Gosto de investir numa maior quantidade. Eu não faço questão de estar certo. Na verdade, eu acho que é um jeito humilde de se investir, assumir que eu vou errar para caramba. mas alguns ativos da minha carteira vão bombar porque essa é outra tese minha, porque eu não vendo. Eu não vendo ativos. Eu tenho até um troço, assim, eu acho que isso já é defeito toque, sei lá o que que é. Eu não gosto de vender ativo nenhum, sabe? Até quando eu acho que, pô, essa empresa deu errado. Cara, sério que eu sei que essa empresa deu errado? Eu não estou lá no dia a dia. O mercado está pagando mais que zero, o que significa que ela ainda vale alguma coisa. e todo mundo está achando uma coisa e eu sei que essa empresa deu errado. Então, até na hora de vender, eu falo, cara, eu não vou vender. Não vou vender porque eu não coloco mais que 2%. Tirando renda fixa, imóveis, essas coisas. E o próprio equity das empresas que acaba concentrando mais meu patrimônio. Mas renda variável eu não tenho mais aportado. Não saiu do meu bolso mais que 2% do meu patrimônio. Lógico que às vezes dá uma estourada, mas aí beleza, aí foi para cima. Não estou triste porque subiu, né? Mas o fato de diversificar aí me faz entrar mais na minha tese. Eu não olho o preço. Eu invisto um pouquinho todos os meses. Então, não sei te dizer. Mesmo jeito, né? A ação está barata. Eu vou falar para você que está barata. Tá bom, o mercado inteiro está falando que a ação está barata. E é o perigo. E aí fica a dica para quem está ouvindo a gente, sobretudo se você é um investidor iniciante. A pessoa foca demais em achar a ação do momento. Ou é hora de, é hora da renda fixa, é hora de ações. Cara, é hora de você ganhar dinheiro trabalhando, investindo em você. Não tem investimento melhor. E o empreendedorismo, ele é muito bom nesse sentido, né? Às vezes quando você quebra um negócio, o que você aprendeu durante esses anos vai valer para a sua vida. Você vai errar em outras esferas, mas aquilo que você errou nunca mais você erra mais, né? E dentro dessa estratégia de priorizar o que é importante. E o livro, necessariamente, ele é escrito nessa ordem. Ganhar, economizar. E lá no final tem mais de 100 páginas de investimento no livro. Mas ele está na devida ordem lá. Primeiro você tem que cuidar de você, da sua saúde, da sua família. Depois você vai ganhar dinheiro. Depois você vai economizar dinheiro. Aí sim você vai usar os investimentos para aquilo que eles realmente servem, que é multiplicar aquilo que você não gastou. Hoje é uma inversão de valores total. O cara procura no investimento algo para mudar a vida de um dia para a noite.